Mariazinha 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 Juro que não sei Mas se eu errei Eu lhe peço perdão Pois já não vivo mais sem seu amor Será cruel nossa separação Então eu quero ouvir dos seus lábios Uma promessa com sinceridade De nunca mais zombar do meu amor E nem usar comigo falsidade De nunca mais zombar do meu amor E nem usar comigo falsidade Mariazinha Mariazinha Não seja tolinha Pois quero você Com alma e calor Se algum dia eu a fiz sofrer Sem eu querer Não me guarde rancor Então agora Embora passamos as pazes Briga só vai nos trazer de sabor Pois só juntinhos seremos felizes Vamos terminar com um beijinho de amor Pois só juntinhos seremos felizes Vamos terminar com um beijinho de amor Beijinho Eu vi que o negócio é a gente fazer as pazes Você acha, Bem? Porque briga não vai resolver nada É mesmo? Que tal um beijinho pra acabar com esta briga? Ah, é pra já É? Lá vai Tchau, tchau Tchau, tchau